A ordem que foi aprovada pelo diretor-geral será dos itens de 1 a 10 e na sequência os itens 12 e 13, de forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.553.98.2015.51. Reajuste tarifário 9 de 2016 da Energisa Sergipe, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 22 de abril de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A Energisa Sergipe, ESE, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 775 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 924 milhões de reais. Em 27 de 2 de 2015, foi emitida a resolução que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E para a ESE, o efeito médio homologado pela resolução número 1858 sobre os consumidores cativos de alta tensão e baixa tensão foram de 9,7% e 7,26% respectivamente. O reajuste anual de 2015 da Energisa resultou em média num reajuste de tarifa de 24,06, sendo 15,98% referência ao reajuste econômico e 8,07 relativos aos componentes financeiros com efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 13,26, conforme consta da resolução homologatória nº 1877. No dia 13 de 4 de 2016, a superintendência de gestão tarifária encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Energisa as planilhas finais do cálculo da revisão tarifária anual, conforme dispõe a resolução normativa 652. A Procuradoria, João Tarnel, com isso da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria, com relação aos itens 1 a 4, a Procuradoria avistou as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Energisa conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,24%, sendo 4,74% em média para os consumidores conectados na atenção e 5,55% para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio decorre do reajuste dos índices da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, o IRT, estabelecido no contrato de concessão, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. O efeito tarifário médio a ser percebido de 5,24%, portanto, então, decorre do IRT de 13,08%, resultante das atualizações dos custos da parcela A e B, da inclusão com efeito negativo de componentes financeiros de menos 69%, e da efeito da retirada dos componentes financeiros de 7,15% negativo, o que é demonstrado no gráfico 1. Então, dos custos que compõem a parcela A e B, o custo com maior efeito é o do custo da aquisição de energia, teve uma contribuição positiva de 8,64%. Ao longo da reunião, vai ser possível verificar efeito semelhante em outras concessionárias da região Nordeste, o que ocorre aqui é um efeito decorrente das cotas, são concessionárias com grande participação de cotas, e o leilão no final de 2015 com as cotas com bônus, elevou um pouco o valor da tarifa média. Em compensação, também não tem as reduções da conta de Itaipu, que conduz a esse aumento do custo da energia. A tabela 2, ela apresenta essas variações em detalhe. Eu chamaria a atenção para a redução expressiva da conta de consumo e desenvolvimento energético uso, teve um impacto negativo de 30,57%, uma variação negativa, mas um impacto pequeno, pouco menos de 1%. E do encargo do serviço de sistema, que teve uma elevação na tarifa de 75%, mas também um impacto positivo pequeno, de quase 2%. O custo da transmissão caiu 15,61%, e a parcela B aumentou 9,79%, contribuindo com 3,45% no total. Então, os custos da parcela A representam 65,80% dos custos da concessionária, e o incremento desses custos representou 9,63 pontos percentuais na composição do IRT. O valor total dos encargos aumentou 9,93 em comparação com os valores referentes ao IRT de 2015, correspondendo a um efeito tarifário médio de 1,50. Destaca-se principalmente o aumento da cobertura para o encargo de energia de reserva, em função da estimativa dos custos relativos à contratação dessa energia para 2016, informada pela CCE, contribuindo para um efeito médio de 1,97%. Os custos da compra de energia sofreram uma variação de 18,64 em relação ao processo anterior, contribuindo para o aumento de 8,64. E, como dito, acima o aumento se dá pela grande proporção de contrastes de cota, de garantia física, no mix dos contrastes de compra de energia da distribuidora, cujo custo unitário passou de R$ 33,34,00 no processo de 2015, para R$ 60,44,00 no processo atual. Bom, o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia, e a tabela 3 demonstra variações dos montantes nos custos do IRT. Então, aqui temos a tabela e o gráfico. O custo da parcela B representa 34,20% dos custos da concessionária, e seu incremento correspondeu a 3,45% do total do efeito percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre abril de 15 e março de 16 do GPM, que foi 11,56%, subtraída de um fator X de 1,77. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custo da distribuidora. Então, o primeiro gráfico é 100 tributos, a gente verifica que o custo da distribuição 34,2, custo dos encargos 14,7, custo da transmissão 2,5, e o custo da compra de energia 48,6. Incluindo os tributos, os tributos representam 29% do custo da energia, sendo 21,1 ICMS e 8 PIS-COFINS, o que faz com que a participação relativa dos demais itens caia, sendo que o custo de distribuição vai para 24,3, a energia 34,5, os encargos 10,4, e o custo de transmissão somente 1,7. Quanto às compreensões financeiras sendo recuperadas, um próspero do tarifário, ressalta-se a conta de compensação de valores da parcela A, a CVA, afeta os custos da aquisição de energia, que representou um repasse de 47 milhões, com efeito no atual reajuste de 5,02. Os contratos de garantia física e risco hidrológico e os contratos por disponibilidade foram os principais itens que impactaram o saldo da CVA. A tabela 4 apresenta a consolidação dos valores dos componentes financeiros. E a SGT destacou na nota técnica número 97, de 13 de abril de 2016, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Energisa, de 5,24, contribuiu para que a tarifa B1 residencial evoluísse abaixo da variação do IGPM, que no período de análise acumulou 75,51, e do IPCA 71,21. E no ano também caminhou abaixo, 5,24 está aí em torno da metade da variação do IGPM e do IPCA no período. Então aqui a gente tem o gráfico da tarifa, e a tarifa chega em R$ 432,33 na B1, ao final desse reajuste. Quanto à subvenção da CDE para os descontos tarifários, a diretoria colegiada decidiu conceder provimento parcial ao pedido de reconsideração da Energisa para conhecer uma diferença no valor mensal de R$ 673,000, a preço de abril de 2015, na subvenção da CDE para custear os descontos tarifários desse processo tarifário. Portanto, está sendo considerada a importância mensal de R$ 751,000, já atualizada para abril de 2016, pela variação do IGPM no cálculo do ajuste dos subsídios tarifários. Assim, o valor mensal será repassado pela Eletrobras, a Energisa, a CEGIP, em relação às competências de abril e março, é de R$ 3.544.473,89, valor já considerando a diferença dos valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do que consta no processo 48.500.005398, voto pela emissão da resolução homologatória com minuta em anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas à energia da CEGIP, distribuidora de energia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,24%, sendo 4,74% para os consumidores em alta tensão e 5,55% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva. E homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, a Energisa, a CEGIP, de modo a puxar os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, aqui, importante, o diretor já destacou, é que, um pouco diferente das empresas que nós já havíamos deliberado, aqui o impacto importante do custo de energia, pela razão que o Dr. Thiago já comentou, fundamentalmente em função da redistribuição de cota e da modificação do valor dessas cotas em função do leilão de energia das usinas existentes, que foram vencer as concessões, e da cobrança lá do bônus de concessão, que onerou de maneira importante a cota. Então, é o item do custo de energia que teve uma maior variação, no caso, positiva. Adicionalmente a isso, as empresas do Norte e Nordeste não sofrem aquele impacto que nós já comentamos em outros processos, que, em função da proporção do efeito da CDS é bem menor nessas empresas, em torno de um quinto em relação às demais empresas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, por elas bancarem proporcionalmente menos a CDE. Então, a redução do valor da CDE desse ano também não foi, não teve um impacto positivo na mesma proporção que teve nas demais. Da mesma forma, com relação à energia de Itaipu, que teve uma redução importante da energia em dólar, em função também da cotação do dólar no momento, essa redução do custo de energia de Itaipu também não é percebida nessa empresa, porque ela não tem cota de Itaipu. E, no caso da Energiza Sergipe, tem ainda um efeito importante, que é a retirada de um financeiro muito grande do ano anterior, comparativamente com o que tem entrado nesse ano. O que tem entrado nesse ano pequeno e até negativo. Então, por isso que o efeito final realmente foi dessa grandeza de 5,4. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário no alvo das tarifas da Energiza Sergipe, distribuidora de energia S.A., vigorar a partir de 22 de abril de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,24%, sendo 4,74% para os consumidores conectados em alta tensão e 5,55% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicável aos consumidores e usuários da concessionária. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão, classificada como DITES, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras e a concessionária, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo. Tem dois, processo 48.500, 54.02, 2015, 81. Reajuste da referência de 2016, da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a partir de 22 de abril de 2016. Diretor relator, doutor José de Rosa. Informe a pedido de sustentação. A Cozerne é concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 1.350.000 unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 1,61 bilhão de reais. E no processo tarifário de 2015, as tarifas da Cozerne foram em média reajustadas em 15,49%, sendo 11,67%, referente ao reajuste tarifário econômico de 3,82%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória número 1.880. A SGT, pela nota técnica número 98, consolidou o cargo de reajuste em 2016 da Cozerne e a Procuradoria Federal da Anel reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor José Luiz Varela, representante da Cozerne. Bom dia. Acaba aqui destacar a evolução do processo de reajuste tarifário. Está muito bem instruído e correndo com bastante tranquilidade. Porém, ao longo do processo de reajuste de 2016, nos deparamos com a surpresa no cálculo da CVA. Ocorreu que, para uma das três parcelas da CDE, apesar de nossa solicitação, fomos informados que não seria apurada a CVA, diferente do previsto na portaria interministerial 025 de 2002. Como é de conhecimento de todos, a CDE passou a ser subdividida em três componentes. A CDE é o outro encargo, a energia, do decreto 7945 e a CDE energia conta CR. Para a CDE uso e CDE energia decreto 7945, o tratamento é normal a pura CVA normalmente. Agora, para a terceira componente, a conta CR, teve um tratamento diferenciado, o de não se aplicar ao mecanismo da CVA prevista na portaria interministerial 025, considerando, equivocadamente, que seria uma despesa concatenada com o reajuste. Vale salientar que, das três componentes, essa é a mais relevante. Com relação à recente versão do PRORETE, sub-módulo 4.2, no seu item 30, temos que, para os componentes concatenados, não seria necessário apurar a respectiva CVA. No entanto, esse não é o caso da CDE energia conta CR. Ocorre que não houve total concatenação à data do reajuste. Portanto, devendo ser aplicado o previsto nos itens 26, 28 e 29 do mesmo sub-módulo. vejamos o...